Na última edição do podcast do sexto round, disse que ainda não estou pronto para passar Fedora e Melianenko para trás e botar o rótulo de melhor peso pesado da história do MMA em Steve Miotic. Mas que se o bombeiro superasse o temido Francis enganou mais uma vez e passasse por John Jones, considerando o grau de dificuldade nos últimos seis anos, estaria disposto a rever esse meu ponto de vista. Acontece que para Daniel Cormier, lutador que conhece Steve Miotic como nenhum outro, do alto da intimidade de quem o enfrentou três vezes, o atual campeão não chega tão longe. DC, que voltou hoje ao seu programa na ESPN, cravou que Miotic será nocauteado por enganou se o reencontro for nos próximos seis meses, e provavelmente será. Ao analisar a terceira luta entre eles, Cormier se disse muito surpreso pelo fato do campeão ter engolido dezenas de vezes o mesmo golpe que o levou ao nocaute no primeiro encontro, e sem pestanejar. A teoria dele é que a primeira luta foi exatamente seis meses depois de Miotic versus enganou, e o corpo do descendente de croatas ainda não estava recuperado de todas as pedradas que levou do africano. Dessa vez, ele ainda tem o acúmulo de mais três resenhas com o Cormier, e tudo isso, obviamente, cobra um preço muito alto. O Cormier admitiu derrota e superioridade do rival, mas tem certeza que causou muitos danos ao campeão, e que se ele não deixar o corpo se recuperar por pelo menos um ano, ele vai cair rápido de novo. Isso, claro, é uma teoria, que pode estar certa ou errada, tendo a achar que é impossível matematizar e precisar desse tipo de coisa. Mas também é óbvio que o Cormier, com a experiência que tem, traz um ponto bem importante, porque o taxímetro segue rodando, e a verdade dura é que depois de uma guerra de cinco rounds, ainda mais entre pesos pesados, você nunca mais volta a ser exatamente o lutador de antes. E Miotic, só de júnior cigano, Daniel Cormier e Francis enganou lutas que transcorreram bastante em pé, tem 20 rounds. Tem também o lance da idade. Cormier disse que o fator decisivo nessa luta foi uma mão direita que ele engoliu no final do segundo round. E o próprio acha que se fosse mais jovem, se não tivesse com 41 anos, com reflexos ligeiramente mais aguçados, não teria levado aquele golpe. E ainda que Miotic seja o exato mesmo lutador que enfrentou o enganou em 2018, quando tinha 36 anos, esse é um grande C. O predador africano que hoje está no auge com 33 anos mudou bastante. E é exatamente por essa percepção sobre preservação, que Miotic, mesmo tendo vencido decisivamente o primeiro encontro, já é a zebra para a segunda luta. Cormier, inclusive, parece tão seguro desse prognóstico que quando perguntado pelo repórter Ariel Hawane quem venceria, Miotic ou John Jones, ele respondeu que não haverá esse encontro porque Miotic não vai passar pelo enganou. O Ressler também acha que todo aquele papo de que um novo encontro com o enganou não o empolga, que ele prefere lutar boxe, não passa de uma tentativa de trazer John Jones para a mesa, porque por mais que esse possa vencê-lo, ele não tem poder de nocaute para derrubá-lo. Essas poderiam ser as ideias de um cara desgostoso, amargo com a frustração recente? Não descarto. Mas vale adicionar que o Cormier se inseriu no mesmo problema. Ele disse que provavelmente também seria nocauteado pelo enganou na sequência depois de tantas guerras com o Miotic. E para ser bem sincero com vocês, amarrando todos esses pontos também acho que a segunda luta entre Miotic e enganou tende a ser bem diferente. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essas declarações aí, meio sem papas na língua do Cormier? Ele está certo ou está maluco? Miotic versus enganou dois vai ser a mesma coisa. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje mais cedo eu falei sobre Paulo Borrachinha e Israel Adesanya. Mais uma polêmica. Não tem uma semana que os caras não estão ali saindo no tapa verbalmente. Hoje o assunto foi doping. Então vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. E até a próxima.